É tanto que te furão, tô articulada a mim Ficamos em serão, que eu vou cantando só pra ti Em todas as histórias de amor, tem de ter um fim Basta sentir teu calor, que fica tudo bem pra mim Eu cuido de você, você cuida de mim Amarro em você, você se amar em mim Porque sou tão feliz, quando você cuidar de mim Sempre que eu cuido de ti, sempre que tu cuidar de mim Tarde de verão, eu grudada a você Segura minha mão, até ao entardecer Em todas as histórias de amor, tem de ter um fim Basta sentir teu calor, que fica tudo bem pra mim Eu cuido de você, você cuida de mim Amarro em você, você se amar em mim Porque sou tão feliz, quando você cuidar de mim Sempre que eu cuido de mim Eu não quero mais ninguém, eu só te quero A ti, a ti, pra não fazeres fluidos A quem procura a vida toda sem conseguir encontrar o amor assim Assim, você sabe que eu Que eu cuido de ti, que tu cuidar de mim Me amarro em você, você se amar em mim Porque sou tão feliz, porque sou tão feliz Porque eu cuido de ti, que tu cuidar de mim E amarro em você, você se amar em mim Porque sou tão feliz, porque sou tão feliz Quando você cuidar de mim Sempre que eu cuido de ti Sempre que tu cuidar de mim